Queria ser sua paz na guerra Queria ser o tudo em você Sangue, água, óleos pra poder me ver Brotar por dentro em sua vida Sem jamais encontrar a despedida Mas não sou nada que vale a pena Sou um espantalho de vale e de pão Sem coragem de dizer eu te amo Mas não sou nada que vale a pena Sou um espantalho de vale e de pão Sem coragem de dizer eu te amo Queria ser sua paz na guerra Queria ser o seu chão na terra O ar perdido em todo o seu espaço Vontade de estar em seus braços Queria ser o tudo em você Sangue, água, óleos pra poder me ver Brotar por dentro em sua vida Sem jamais encontrar a despedida Mas não sou nada que vale a pena Sou um espantalho de vale e de pão Sem coragem de dizer eu te amo Mas não sou nada que vale a pena Sou um espantalho de vale e de pão Sem coragem de dizer eu te amo Mas não sou nada que vale a pena Sou um espantalho de vale e de pão Sem coragem de dizer eu te amo Mas não sou nada que vale a pena Sou um espantalho de vale e de pão Sou um espantalho de vale e de pão Sem coragem de dizer eu te amo Mas não sou nada que vale a pena Sou um espantalho de vale e de pão